Salve, salve galera do canal, beleza? Tamo aqui começando mais um videozão pra vocês e mano, deixa muito like aí já, certo? Porque eu quero bater um papo com vocês, mas hoje o papo vai ser diferenciado, mano. Eu vou levar vocês pra ir comigo dar um rolê de CBR e no meio do caminho a gente vai conversando, beleza? Então se você chegou por aqui e não me conhece, meu nome é Digard Dias e esse daqui é nosso canal Foguetão 015, beleza moleque? Se você for novo por aqui, lembrando, já vai se inscrevendo aí pra ajudar a gente a bater aquela meta de 3 mil inscritos, demorou? Mano, então vem comigo, vamos conversar agora diretamente dando um rolê de CBR, moleque. É isso, fui! Salve, salve rapaziada! Mano, vocês viram que eu já comecei o vídeo correndo aí, né mano? Mano, não faça isso na sua vida não, tá? Anda numa ciota, rapaziada. Tanto de moto como carro, é da hora acelerar? É mano, mas anda consciente, rapaziada. E eu quero falar aqui, mano, a respeito disso daí, até mesmo pra sua vida, tá ligado? Mano, pra que ficar correndo, mano? Pra que correr atrás? Ah, quero correr atrás daquele meu sonho grande, mano? Corre, mano, corre e realiza. Mas também saiba a hora de parar, mano. Parar pra pensar, parar pra agir, mano. Entendeu, rapaziada? É isso que eu quero falar com vocês, galera. Pra quem é inscrito aí no canal, mano, vou pedir humildemente. Deixa aí nos comentários, mano. Se você tá vendo esse vídeo aqui, ó. Compartilha com a sua galera. Ajuda a gente aí a bater essa meta aí de 3 mil inscritos, mano. E, rapaziada, um tempo pra cá, mano, meu mundo começou meio que a dar uma caída, tá ligado? Em tudo, minha vida pessoal, tudo. Mas, mano, eu acredito que tudo, tudo nessa vida, mano, são dos planos de Deus, tá ligado? É como se fosse essa pista aqui, ó. A gente tá numa reta, mano. Aí daqui a pouco, do nada, vem uma curva, vem algum desvio que a gente tem que fazer. E é assim na vida da gente também, galera. Então, mano, eu quero deixar esse vídeo aqui como se fosse uma motivação pra vocês, rapaziada. Certo? Já fiquei chateado com algumas coisas, com algumas pessoas, mas, mano, o perdão, mano, sempre tem que ser dado, mano. Porque não é a gente que vai julgar, tá ligado? E, mano, só tenho a agradecer a Deus, a Papai do Céu, a tudo que tá acontecendo na minha vida. Se hoje eu não tenho, amanhã Deus achar que eu for merecedor, mano. Deus pode me dar, entendeu? Até desde aquela moto que você sonha, aquele tênis, aquele boot, mano, que você quer colocar no seu pé. Aquela roupa da hora que você quer sair, tá ligado? A gente tá meio uma pandemia, mano. E essa doença, rapaziada, veio só pra mostrar, mano, que a gente é nada, tá ligado? O ser humano, ele não é nada, mano. Deus, mano, é maior que tudo, tio. Entendeu? É Deus, mano, que faz tudo. Se Ele quer que você vença, você vai vencer. Não adianta, mano, você querer bater numa tecla, que muitas das vezes vai dar errado. Eu mesmo, mano. Quando completei 18 anos, mano. Hoje eu tô com 28 anos. Quando eu completei 18 anos, galera. A primeira coisa que eu fiz, mano, foi comprar um carro em vez de tirar minha habilitação. Então, quer dizer, já comecei errado, mano. E quando você começa uma coisa errada, mano, não tem como dar certo. Sabe por quê? Porque por mais que você tente, mano, vai acabar dando sempre mais errado. O que que aconteceu? Meu carro foi apreendido, batalhei, tirei ele de lá, né? Eu era solteiro, morava com meus pais. Moro até um tempo atrás, aí tava morando com os meus pais. Teve uma reviravolta também na minha vida. Mas eu creio que é tudo da vontade de Deus, mano. E que, assim, se hoje tá acontecendo isso, é da permissão de Deus. E se vier a melhorar, mano, é benção de Deus. E se vier a piorar, é aprendizado, tá ligado, rapaziada? Mano, então é isso que eu queria dizer pra vocês, mano. Corra atrás dos seus sonhos, mas também seja pé no chão, mano. Não tente mostrar algo que você não seja, tá ligado? Seja você mesmo. Quer gravar? Pega a câmera, pega o celular, começa a gravar, mano. Começa do pouco, mas comece. O importante é começar, entendeu? Ali pra frente, você vai ter aprendizado. Igual eu, mano. Eu não sabia nem gravar. Eu tinha mó vergonha de aparecer nas câmeras. Eu tinha vergonha até pra tirar foto, falar a verdade, mano. Era raro eu tirar alguma foto. E, rapaziada, é assim pra tudo, mano. É, sabe? Pra editar, você aprende, mano. Que nem o YouTube, pra mim, mano. Tá sendo um aprendizado imenso, imenso, rapaziada. Sabe por quê, mano? Porque é uma coisa diferente, é uma coisa nova, mano. É uma coisa que eu tô aprendendo. Entendeu? É uma coisa que eu tô aprendendo. Tô aprendendo a editar. Aí tem gente que fala, Nossa, mano, aquele vídeo seu ficou bacana, que não sei o que mais, mano. Pra mim, eu acho que eu tenho que melhorar e muito, rapaziada. E tudo isso eu vou conseguir também, mano. Com a ajuda de vocês. Vocês aí do outro lado da tela, me apoiando. Entendeu? Pra mim continuar, porque, sério, mano. Tem vezes que a gente acorda, que você fala assim, Ah, hoje eu quero desistir de tudo, mano. Hoje eu quero desistir até de viver, mano. Mas não faz isso não, mano. Sabe por quê? Porque Deus ama a sua alma. Porque, mano, eu sei que você pode, tá ligado? Você aí que tá do outro lado da tela, você consegue, mano. Entendeu? Nada é fácil pra ninguém. Tem gente que me olha e fala, Nossa, o Edgar tá mudado. Nossa, o cara tem isso, tem aquilo. Mas não, mano. Não tenho. Eu sou pobre, rapaziada. Eu não tenho nem casa pra morar, tio. Entendeu? E qual que vai ser a sua desculpa pra você desistir? Jamais desista, mano. Eu acredito que você consegue mudar a sua vida, mano. Eu acredito que você consegue, entendeu? Reestruturar. Se deu errado uma vez, mano, não vai desistir. Eu quero saber. Deixa aí pra mim nos comentários. Quem é você? Você é a pessoa que desiste já na primeira tentativa? Ou você tenta, 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 mano. Corre atrás e persiste, mano. Ah, não deu certo. Não vou desistir. Vou tentar de outra maneira. Ah, não deu certo de novo? Vou tentar de outra maneira. Senta. Veja onde você tá errando. Veja que você precisa mudar. Entendeu? É isso que eu quero que você faça, mano. Que você prospere. Que você progrida na sua vida. Mas você vai conseguir isso, mano. Não desistir, mano. Você tem que persistir. Ah, mas Edgar, eu não tenho mais vontade, mano. Eu não quero mais correr atrás. Mano, não desista, velho. Não desista. Nada foi fácil. Nada foi fácil. Você acha que pra chegar até onde você tá foi fácil, mano? Não foi fácil, rapaziada. Não foi e não é fácil, mano. Entendeu? Entendeu? Não foi e não é fácil, mano. E eu vou falar pra você, mano. Tudo que você fez na sua vida. Nada que você faça pra novos aprendizados vai ser em vão, mano. Tudo que você correr atrás. Sempre vai ser, mano. Como que eu posso te dizer? Vai ser abençoado por Deus, mano. Peça. Peça pra que Deus te ilumine. Te abençoe, mano. Te dê sabedoria. Te dê um caminho certo pra você seguir. Temos aí, mano. Na meio de uma puta pandemia. Entendeu? Desvastando família, mano. Acabando com família. Acabando com amizade. Acabando com tudo, mano. Aí os caras falam, mano. Tem que fazer look down. Mas e aí? A rapaziada faz look down, mano. E sai pra balada. Sai curtir, mano. Balada não é tudo na vida, tio. Já tentou correr atrás de fazer uma faculdade, mano? Já correu atrás de tentar mudar, mano? Fazer uma melhoria pra você, tá ligado? Aqui tá parando. Então eu vou entrar aqui pelo canto, rapaziada. Pra poder chegar lá na frente melhor pra vocês, tá ligado? Mas é isso, rapaziada. É isso que eu quero deixar pra vocês, tá ligado? É aprendizado. É o que você faz pra sua vida. É isso que você vai levar daqui, mano. Não se apegue a bem material. Porque bem material, mano... Na moral, você não vai levar nada dessa terra, mano. Você não vai levar nada, tio. Nada. Tá ligado? Vai ter momentos que você vai ter que seguir, mano, em frente. Vai ter momentos que você vai ter que parar, pensar, refletir. Seguir uma nova trajetória, mano. Então faça isso, tio. Corra atrás do seu melhor, tá ligado, rapaziada? É assim que tem que ser, mano. É daquele jeito que tem que ser. Você tem que correr atrás, mano. Então faça o melhor por você, mano. Faça o melhor pra você, tá ligado? E é assim que tem que ser, mano. Sempre você correr atrás do melhor pra você. Demorou, rapaziada? Valeu, grande! É assim que tem que ser na vida de todo mundo, mano. Você tem que prosperar, mano. Mas não sacrificar a sua vida pra coisa melhor, tá ligado? Você tem que prosperar, só isso. Você precisa prosperar. Correr atrás do melhor. Passa isso, mano. Vai atrás do seu melhor. Devagar aqui, tem um radar, tá ligado? O aninho ali passou com tudo, mano. Mas é isso. Então, mano. Corra atrás do seu melhor, tá ligado? Estamos chegando aqui na cidade de Laranjal Paulista, mano. Essa imensa cidade aqui, ó. Mano, o mundão tá aí, tio. Corra atrás, vai viver. Vai viver seus sonhos, mano. Nada que impede. Demorou, rapaziada? Então é isso, mano. Vou finalizando esse vídeo por aqui. Deixa seu like se você gostou. Tamo junto, mano. Até o próximo vídeo. E eu fui...